Um minuto de silêncio pelas vítimas do conflito entre o governo de Israel e o movimento Hamas, bem como os dos atentados terroristas na Bélgica e em França. Foi assim que começou a cimeira extraordinária dos líderes da União Europeia por videoconferência terça-feira, para definir uma posição comum sobre o reacender do conflito no Médio Oriente. Israel tem o direito de se defender, mas com regras. A necessidade de clarificar uma posição comum surgiu após a viagem da Presidente da Comissão Europeia a Israel na semana passada, onde foi acusada de passar um cheque em branco a Israel. A ajuda humanitária à Palestina também esteve no âmago de uma falha comunicacional no Executivo Comunitário com um comissário a exceder as suas competências. Úrsula von der Leyen reiterou que esse apoio é para manter e clarificou a sua posição sobre o conflito. A libertação imediata dos cerca de 200 reféns israelitas sem condições prévias foi um dos apelos dos líderes europeus. A nível geopolítico, o Conselho Europeu analisou as estratégias para evitar uma escalada do conflito a nível regional e medidas para conter o aumento do extremismo islâmico na Europa.